O que é isso? O que é isso? Se meu nome estiver ai, eu não estou envolvido. E o que é isso? É nome de Zé, falta só assinatura dele. O que é isso? Calunga? Calunga, eu não tinha calunga, era assim amarrado, ruim que não sei o que. Não dava nada pra ninguém. Calunga era ruim? Pois olha, ele deixou a herança dele todinha pra tu. É o que? Tá aqui, deixa tudo pra Zé. De que sinal? Ô Janinha, o bicho melhor, eu queria pegar os meus braços, balançava em outra, era gente boa demais. E era? Tio Calunga, meu tio. Obrigado meu tio. Ô Janinha, tem endereço? Tem tudo aqui, certinho, certinho. Eu vou pegar minha carteira e já estamos calados. Vamos nesse instante, vai. Vamos embora. Agora nós vamos melhorar de vida. alegria muito. Nunca pensei. Vamos embora, vamos lá. Eu tô tão feliz, tu me imagina. Alegre tá eu. Sabe uma coisa, eu era o mais querido do meu tio. Por isso que ele deixou essa herança pra você. Agora Zé, eu vou te dizer uma coisa, com essa herança vai mudar toda a nossa vida. Não se incomoda não, deixa comigo que não fazer tudo. Vou realizar todos os meus sonhos, arrumar minha casa, fazer tudo que eu tinha vontade. De repente uma coisa pra mão assim. Não é? É tão demais. Graças a Deus que ele se lembrou de você. Meu tio, poxa. Minha filha você não sabe nada. Eu era igual o filho dele, mesma coisa. Por isso que ele deixou pra vocês. Feliz tá eu por realizar meus sonhos. Mas será que é aqui? Mas isso aqui é um bar. Isso aqui é um bar não, é uma bundela. Mas é aqui, olha Zé. Olha aqui. É aqui o endereço aí. Será? Vamos lá saber. Vamos lá saber. Vamos falar com ele. Bom dia senhor. Bom dia. Quem é o senhor? É o Zé. O Zé? O sobrinho do Finacão. É ele mesmo. Hoje o senhor veio atrás da herança foi? Com certeza. Posto aqui ó. A herança aqui ó. Tudo, completo de tudo aí ó. O que é a herança? A bodega aqui, recheada de tudo. Mas será que não é um bar? Um bar? Tem de sorte viu? Recheada. Cachaça tem de todo tipo aí, de vendecida. Eu não quero essa herança não. Oxi, Xaninha. Mas é não. Um bar? Ah, meu Deus do Senhor. Um bar pra você. Oxi. Perdi essa herança? Não vai não. A herança é boa? Não, é boa. Mas ele não vai ficar com a herança não. Não vai não? Não, mas eu vou botar a placa de venda e vou vender. Não, Xaninha. Pegar o dinheiro é melhor. Então enquanto o senhor resolve, eu vou ficar por aqui. Eu vou guardar aqui. Pronto. Eu vou cuidar do senhor viu? Pode cuidar. Ele não vai vir pra aqui. Puxa. Pra que? Não tá você tendo um bar? Pra você beber as cachaças que tem dentro dele. Tudinho, não sobra nada. Então eu vou abrir um barco de glória pra vender. Eu não sei. Eu não quero. Quem? Tem um metro ali que não tá certo. Meus dois, tem um pior que você. Passa pra casa. Em casa não resolve. Tá bom, tá bom. É pouco certo. Tá bom. Eu quero você vender no bar nada. Perdeu uma herança dessa rapaz? Eita. Ah, Xaninha. Pode ser fazer isso comigo rapaz? Isso o que? Esse é meu trabalho. Belo trabalho. Dentro do bar, juntando mula e vai vendo cachaça. Só ganha uma herança e agora tem que vender. Não vai receber. Tem que vender. Tem que vender. Eu nunca vi você também você não. Você é muita ciúme. Não é ciúme não. É a sua safada fica demais. Eu já sei. Eu não ia beber não rapaz. Ia nada? Eu ia engolir até a garrafa. Eu ia vender. Quanto tempo te conhecesse? O Xaninha. O Xaninha é nada. E eu nem conheço até demais. Aí eu vou tabir e marcou antes de brilho. Mas ia dar fé que era o time completo. Eu sei. Eu só te chamei aqui pra você me dizer se tá correto. É só uma revisão. Olha. Quem nasce na China, chinelo. Acertou. Quem nasce na França? É francesa. É Francisco. É Francisco. É Francisco, né? É. Você não pode errar não. Francisca. Francisca. Quem nasce no Peru? É peruano. Não. Perunito. Perunito. Tá vendo? O senhor tá errando. Não é pra errar não. Quem nasce nos Estados Unidos é? É rico. É rico. Acertou. Foi rico. Pronto. Agora tem essa conta aqui que eu não tô sabendo. Tem a conta que você vai fazer. Vamos ver. 36 mais 20, né? Zero para zero, zero. Zero para zero, zero, né? Zero com seis é seis. É zero e salvo seis. Tá entendendo? Sei. Seis com três, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze. Dá cento e dez. Trinta e seis mais vinte é cento e dez. Cento e dez. Cento e dez. É verdade. É cento e dez. Trinta e seis mais vinte. É aqui, ó. Zero para zero é zero. Zero para zero é zero. Zero para zero é zero. Zero com seis é zero, sobe seis. Sobe seis. Seis com três. Seis, sete, oito, nove. Nove com dois. Onze. Então dá cento e dez. Dá cento e dez. Isso aqui. E tá tirando a prova agora. Agora isso aqui eu também não entendi. E nem eu. Eu li, mas não entendi. Leve uma planta da sua casa para a escola. Você vai, pega uma planta de chaminha e leva para a escola. Dá aquela bem bonita. Eu acho que deve ser para tirar a foto. É. Levar a foto de manhã para a escola. Tem planta? Manhã tem um monte de planta, mas... O pior é levar a píndrica. Mas eu não vi ninguém conversando sobre isso na escola, não. Mas tá dizendo. Ah, tá dizendo. É isso mesmo. É isso mesmo, Chiquinho. Bora escolher a planta. Bora. Bem bonita, bem bonita. Tá bom. Mas eles não falaram nada sobre isso. Bora! Cadê a planta? Cadê a planta? Cadê a planta? Ah, tá aí. As plantinhas de manhã. Chiquinho, tu leva essa aqui que é maior, ó. E é bonita. Pra ser o destaque, Chiquinho. Quando tu chegar lá, eu acho que as pessoas vão levar bem miudinha, né? Tu vai tirar cem. Aí tu leva essa. Cem pontos no ano inteiro? Ai tu chega lá e diz assim. Gente, as plantas são verdes, faz bem a natureza. As plantas são vidas para as pessoas. Para as pessoas. Eu vou tirar cem pontos. Esse povo vai ficar tudo... Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. É só um trabalho da escola. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que foi, Chiquinho? Leia aqui, mãe. O que é que tá escrito aqui? Leia. Leia aqui. O que é que tá escrito aqui? Sobre a planta aqui. Fica aí. O que é que tá dizendo aí? Trazer... Sim. Chiquinho. A planta da casa. Isso aqui é o que, mãe? Isso aqui é o que? Chiquinho. Eu não acredito que tu tá com a minha planta pra escola não, Chiquinho. Foi o que pediu pra levar, irmã. Chiquinho. A planta. A planta da casa é a planta de construção da casa, Chiquinho. Meu Deus. Eu passei vergonha à toa. O pão tá ruim, eu dei, mãe. E eu falando um pouquinho... Com razão, Chiquinho. Que planta era a vida. Falando toda hora pros outros, tá? Professora, planta é a vida, professora. E ninguém com planta. Todo mundo com papel na mão. Preste atenção, Chiquinho. Meu Deus. Vai ficar plantando num lugar. Eu tirei foto com uma planta, mãe. Eu tirei foto com uma planta. É que eu faço com esse menino. Eu não sei pra fazer com esse menino, não. Tudo dela é errado, meu Deus do céu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.